O Gui, sabe anime esse número que falou aqui, KKK? Clica no dela. Ele não conseguiu? Ele não conseguiu ainda? Peraí que eu vou passar pra ele aqui. Mano, na moral, velho, sem... Mano, na moral, na moral, eu lembro até hoje o dia que eu... Que eu dei um ganco no Nick, velho. Você lembra, Nick? Quando eu te ganquei? Lembro, mano. Caramba, mano, na moral, foi um dos melhores ganhos que eu já dei na minha vida, velho. Ah, caramba, eu vou chorar, velho. Não, vocês são, porra. Eu marquei lá, porra. Os caras humildaço, velho. Caralho, é difícil você pegar uns negros humildes assim, mano. Pô, meu, eu vou chorar em live, sério mesmo. Eu acho que duas, três pessoas que eu ganquei que foram, tipo, porra, de boato, tá ligado? Onde que você tá indo? Ué, é nóis, cara. Tá até indo pro carro, porra. Aham. Ah, tá. E... Tá cheirado, irmão. Quem que foi? Foi o Nick, a Bia e teve mais um, mano. Mais uma... Acho que foi mais uma menina que eu ganquei, velho. O resto, tipo... Ué, você parou? Nossa, tá caindo full pra baixo. Tô, tô, tô procurando um carro. Mano, aquele dia foi muito tri, cara. Nossa, aquele dia foi louco. Caralho, foi mó da hora, velho. Tu foi a melhor host também. Eu fui bater no olho assim, fui olhando, eu falei... Pô, esses caras aqui parecem da hora, mano. Casalzinho jogando junto e tal. Vou gankar eles lá. Dito efeito, mano. Da hora pra caralho. Vini, qual é o canal do Nick? Ô... O Vini veio depois no WhatsApp falando lá, mano, chorei tudo, cara. Ganquei ontem, poxa, a melhor coisa da minha vida, cara. Fiquei, poxa, chorando a noite inteira. Fiquei chorando a noite inteira. Pá, rezei pra Deus me iluminar nessa vida. Sim, mano. Não, mas... Não tô mentindo, não. Ele veio no WhatsApp mesmo de ti. Eu fiz uma coisa ontem que eu nunca fiz na minha vida. Não, porque na real eu nunca tinha gankado, velho. Eu acho assim, eu acho que gankar é mó... Eu achava que o gankar era mó pai, velho. Vem cá, vocês tão de arma, vocês tão de arma. Não, né, velho. Ah, tá. O cara entrou no meu carro. Eu sou o menino. Eu tô agora, eu tô, eu tô. Vem cá. Não, não, ele saiu, ele saiu, o cara pulou. É porque, mano, eu nunca tinha gankar hosteado, velho. Eu acho mó pai, tá ligado? Galera, fechou base. Nossa, vamos vazar então. Não, mano, e pior que, tipo, eu acho mó da hora gankar, só que eu sou muito distraído em relação a isso, mano. Quando eu vou fechar minha live, eu esqueço de olhar, tá ligado? Eu não sei se você me atenta a fazer mais isso, cara. Nossa, mano, nem ajuda demais, tá ligado? Porque, ah, é foda, vai começar é foda. Aí a gente ainda tá começando e pequeno e tal, é muito complicado, tá ligado? É bem difícil, né? Às vezes anima, às vezes dá umas tristezas e tal, mas é assim. Ah, isso aí é normal, mas isso aí até hoje em dia eu tenho umas décimas. E aí, qual que vai ser? Vocês vão pro final de marcou, vão remarcar. É melhor a gente lutear em outro lugar, mais perto. Mano, vamos lutear lá, velho, que se foda. Põe o no cu da base, vambora. Pega o carro aqui, vambora. Vem, Nick, vambora. Vem, já era. Ó, desumilde. Quase eu mandei lá. Aí, galera, a gente já mandou pra vocês a multitweet aí com a minha live do Nick e do Murilo, mano. Muito obrigado, Gil Oliveira e Uriel Oliveira, por seguir a gente. Sejam bem-vindos, meus queridos. Pô, nem mandou a minha live, hein. Os caras, 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 os caras... Mano, eu falo pra vocês, os caras já estão tão ricos, velho, que nem lives que eles estão fazendo mais, tá ligado? Ah, vamos fazer live? Vá hoje não. Vô, fogo. Verdade. Os caras ricos pra carai, bicho. Aí, nós aqui, ó, trabalhando aqui, ó, que nem louco, até quatro horas da manhã, pá. É, eu trabalho, estudo, faculdade, caralho, a quatro, chego em casa morto, fazer uma... E ainda ganhar um follow? Não, é pó, dá pra caralho, velho. Quando ganha ainda, tá ligado? Ai, ai. Que você, que nível... Ele deve ser nível, sei lá, 99. Nível bem baixo. Nível baixo, é certeza. Ah, certeza. A última não foi win, Thiago, foi quase, cara. Era win, mas tudo bem. Não quero falar nada, não. Era win, mas eu caguei. Ué, você vai pra aí não, mozão. Não, pra aí não, mozão. Bom, porra ali. Não, se quiser parar aqui, para aqui no meio, então. Cada um vai pra onde quiser, porra. Ou me deixa ali que eu vou embora. Pode pegar o carro. É pra descer aqui? Não, tem um carro do Didi ali, de boas. É, já ganquei a Nimes e Numus, já ganquei a Bia, a Rê. Eu já ganquei mais gente também, mano. Já ganquei uma outra menina. Mas só que a maioria que eu ganco, mano, os caras, é tipo... A maioria é jogador de loco que tá jogando pub, tá ligado? Ah, beleza, Nick, porra, vai na casinha. Ah, vai lá, eu deixei, deixei pra tu. Não, pode ir, relaxa, já fui embora. Ah, não, agora tu vai nessa porra aí. Não, agora eu vou também não, foda-se. Ah, mano, foi muito engraçado, cara, é porque... Quando tu nos gankou, era muito no começo ainda. É, eu te gankei de tarde ainda, né, mano? Aham. Não, e eu não ia imaginar também que a gente ia ficar jogando junto e tal. Mandou bastante coisa. Conhecemos bastante gente. Agora ele conhece... Uns de humilde, outros de humilde, né? Agora ele conhece os ícones do YouTube brasileiro, né não? E agora tô eu aqui no meio dos ícones. Quem que tá chegando aí? Ah, Didi. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Carralho, essa casa aqui tava... Puta que pariu. Melhor casa que eu já vi na minha vida. M4, M16, Sky, velho. Isso só embaixo da casa, hein? Ô, galera, é sério. Eu só vou fechar live quando eu ter win, cara. Ah, então... Tô brincando. Não, hoje a gente tá jogando bem, pô. É. Ah, é. É. Tirando o furo, né? Fazendo umas cagadinhas de vez em quando. Pô. Matheus Milbrau, João Benzaquen, Jabulani, Gessiel, Vinícius, Ibi, Ibi. Muito obrigado pelo follow, galera. De coração. Vamos lá. Eu liguei o ar aqui, agora tô refrescado. É, eu liguei o ar aqui também. Ah, é verdade, assim, tia. É verdade, mano. Eu ganquei um... O Didi, ó, que burro, mano. Tava procurando live brasileira, né? Aí eu fui descendo, descendo. Aí eu achei um cara e falei, pô, legal essa live do cara. Parece ser legal, né? Deixa eu... Porra, capa 3, top. Aí, deixa eu gancar esse cara. Na hora que eu ganquei, o cara era português, viado. Tá, não? Mó engraçado, mano. Opa, colete 2. Eu já tô full loot aqui, mano. Tô tops. Galera, fica à vontade aí, viu? Pode conversar, falar besteira. Tem ruim aqui pra nós, não. Acho que vou jogar full loot aqui. Ó, alguém que é... Alguém que é M4, M16. Porra, aqui na minha casa... Tem segunda casa que eu tô aqui, no outro lado, velho. Tô de M4. Tô de M4 já, também. Preciso da coroa, hein? Pra quem achar aí. Capa 2, tem 2 aqui também. Capa 2 eu já tenho, também. Ele tá... Top... Top de loot mesmo, hein? Quero só colete 3 e capa 3. Beleza. Humilde. Nada de mais, né? Não, mas é assim, coisa básica, né? Não é não? Só pra gente ver como é que os caras são, né, velho? É outro nível. É ícone. Quando é ícone, o cara é outro nível, né? É outro nível. Alguém quer uma Mini 4? Mini 14? Cara, eu aceito até. Se você achar, é só pegar, mano. Ah, valeu, cara. Valeu. Obrigado. Tive os meus sonhos. Coitado, né, cara? Só me maltrato, cara. Pô, mas sem zoeira. Eu tenho 3 menos 2x aqui. Alguém quer? Eu vou dropar tudo. Eu quero. Tá. É, às vezes pode, Muriel. Eu tô meio ferrado de vida. Eu tenho 15 kits, ó. Tá louco? Porra. Eu tenho 15 ligaduras só, mano. Não achei nem que. Porra, 15 kits, rapaz. Dá pra pegar um jogo easy, mas só parado, se curando. Você não vai... Tipo, vai ser uma mochila 3 só pra isso, tá ligado? Né? Eu acho que não cabe ainda, velho. Achei 15, acho que cabe. Será? Carreguei 9 uma vez já, com munição e tudo. É. Ampliado alguém quer? Eu. Quero tudo. Você vai querer piruzinho ou didi, não? Eu já tenho. Beleza. Nossa, ficou muito bom. Ficou muito bom isso, na moral. Caralho, a gente fala os bagunhos na unha, gente. Os caras estão muito bestiretos hoje, velho. Que isso, mano. Nossa, ficou aquele silêncio, tá ligado? Do nada. Cara, negra... O que é isso que gosta? O olho dele tá foda, velho. Muito bom. Caramba, mas eu não respondi, né? Não. A maldade. A maldade tá no olhar de quem... Ô, Didi, eu falei pros caras ali. É, pô. Eu cheguei pros caras e falei, mano, alguém quer um rápido e longo aqui? Os caras começaram a dar risada e eu falei, ué, mano. Não, mas é que tu falou de um jeito muito estranho, cara. Não, mas é que foi do jeito que você falou, senhor. Alguém vai querer um rápido e longo? Meu Deus. Foi muito engraçado. Eu não falei desse jeito, não, cara. Mas rápido do que longo. Foi tipo, tá ligado? Eu não tenho o canal do YouTube, galera. A gente até tem, mas é... Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Em certo momento, a gente viu um caso de bipolaridade. Galera, eu não tenho o canal do YouTube. Eu tenho, mas tipo... Não, deixa eu escolher melhor as palavras. A gente criou um canal no YouTube, tem uns videozinhos lá. Mas quando a gente veio pra Twitch, a gente pausou o canal, entendeu? Eu tava bem no começo. Pausou, nunca mais despausou, né, filho? E daí a gente pausou e não despausou, porque eu não tenho tempo, entendeu? Eu trabalho, eu faço faculdade e o tempo que eu tenho, eu tô na live. Eu não consigo editar. Livezinha é bem melhor, mano. Pô, é topzinho. Pô, e aí, Thiaguinho? Cara, eu preferi a Twitch, cara. Porra, é bem melhor também. Sei lá, velho. Senhora, sua esposa, não sabe editar, não? Não sabe, cara. Só eu sei. Mas é porque ela também faz as mesmas coisas que eu, tá ligado? Trabalho, estudo, então tá no mesmo. Ah, tá. Ah, mas na real que nem precisa... Sei lá, nem precisa editar, mano. Só pegar live, cortar e botar, igual eu faço, velho. Então, é isso que eu ia falar. Uma ediçãozinha simples mesmo com a... O Didi dá mais ou mais editada, por ele pegar, mas eu não pego não, mano. Eu vou rasar. Mais pra frente, se vingar o canal da Twitch, a gente vai fazer exatamente isso no YouTube. Pô, mas eu acho que você tá pensando errado. Você tinha que já fazer isso hoje, porque o público que você ganha no YouTube, querendo ou não, você pode trazer pra Twitch, entendeu? Porque são dois públicos diferentes. Bem diferente. Então, você pode agregar um canal e o outro. Gente, mas quem sou eu, né, pra falar? Não. Ah, sabe o ícone, né, Didi? Caralho, sabe o ícone, né, velho? Porra, o ícone pode sempre dar opinião. Consegui achar a biqueira SR aí, me passa, por favor? Ah, eu passei por uma, velho, nem sei onde tá. Ô, pessoal, muito obrigado a todo mundo que deu follow. Os últimos agora, que foi o Gustavo, o Pedro e o Rogério. Sejam bem-vindos ao nosso canal. O Rogério. Ah, e o Victor também. Valeu, galera. Pini, se a Twitch desse pra postar vídeo, você postaria? Não sei, cara. Mas, na real, não dá pra postar vídeo, né, querido? Dá. É. E eu acho que conta anúncio, cara, se aparecer no vídeo, tá ligado? Claro, Victor. Sério? Vamos embora, meu. É, também acho. Fica aí, que a gente tá tomando... Fica aí, que a gente tá na live e me lembra, pô. Só me lembrando que a gente tá na live. Eu tô sem kit, velho. Eu não achei um kit, viado. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Pô, o que não é mirinha laser, mano? Se alguém achar aí, me fala... Ah, dropei também, viado. Caralho. Acho que esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor. Tem um supressor de flash aqui, AR. Alguém quer? Eu tenho aqui também, mas tô sem... O Didi, você jogou fora 2x ou tá contigo ainda? Tá comigo, ó. Pô, tô bem, Thiaguinho. Tudo certo, cara. Achei a laser, beleza. Tudo de boa. O Zemus mandou um beijo pro Didi. Falou que o Didi é gostoso. Quem mandou? O Zemus. Valeu, Zemus. É nóis. Olá, todo mundo de capa 3. Quem tá fazendo live? O Didi, acho que tá com o carro. Mas dá pra gente ir, né? Tá com o carro, Didi? Yes. Não show. Vou pegar esse aí, Flá, que eu não tenho muita cura, não, véi. Ah, eu tenho aqui pra você, Kid. Você tá com menos vida, por quê? Vai cuidar das vidas, né? Vou morrer. O Vini cismou no meu nome. Oi, oi, amor. Não, pode ir. Relaxa. Acho que dá pra chegar. O Danilo é gente boa, véi. O Danilo tá em todos os lugares. Eu nunca vi um cara tão presente nas lives quanto o Danilo. Vini. Relaxa, pode ir, relaxa. Relaxa, se eu cair no máximo pra você, você me levantar. Muito obrigado, Lula Meirelles, por seguir a gente. Seria bem-vindo, meu querido. Ô, Vini, você quer uma ampliada ainda? Vini, pega aqui, Vini. Não tem espaço, caralho. Ai, caiu. Pera, relaxa, não vou cair, não. Ui. Nossa. Eita. Ai, meu Deus, que eita. Não é você, Vini, não é você. Ah, sou eu. Meu Deus, mano. Falar que eu não dei sorte agora, mentiu, hein. Tá ótimo. Aham. Nossa, Vini, agora eu vi tu caindo já, tá ligado? Não, eu também, velho. Eu também me vi caindo, velho. Eu tava olhando pra você já com o F preparado, tá ligado? Cuidado aí na frente, cuidado aí na frente. Cuidado, 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 cuidado. Tem a... Tem a... Foda-se. É. Boa. Desgraça. Eu pensei que eu ia passar. Cara, só tô um pouco longe de vocês só. Que legal. Dá pra subir ali, ó. O que que aconteceu aqui? Por que que a gente tá aqui, velho? Ah, o Murilo sabe dirigir, velho. Você é louco. Eu? Meu Deus. Eu que caí, tá maluco? Eu nem tava no... Ah, não viaja não, mano. Tem outro aí na frente. Diz, tem kit pra caralho? Oi? Você tem kit pra caralho aí? Tenho. Já tá, porque esse... Já tá pra chegar. Eu vi que eu tô longe, mas eu tô com aquele bugzinho, ele corre pra caralho, cara. Valeu pelo roxo, Danilo. Cara, fodeu, hein? Aham. Tipo, 40 segundos tá fechando o próximo. Yes. Fodeu. É por isso que não gosto de ir muito longe. Vocês. Ah, para de chorar, velho. Caralho. Isso aqui é win, mano. Relaxa. Porque apenas uma opinião. Isso aqui é win, mano. Confio. Nossa senhora, Berg. Eu não tenho... Eu não tenho o energético. Eu não tenho penquilha. Mas eu vou... Ai! Nossa! Caralho! Gratuito, né, cara? De graça! Quem mais tá fazendo live? Eu, o Nick e o Murilo, mano. Eu também tô fazendo live também, no Streamberg e Twitch. O DJ tá fazendo live no... Na... 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 Na Zoom, mano. Começou agora. Eu... Eu criei minha prova pra... Eu tenho minha prova pra plataforma. Ah, você não tá mais na Zoom lá, pô? É o... DJ Streaming. É. O DJ foi pra mim que tava ganhando mil reais por... 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 Visualização lá na Twitch. Não, é cada biuro. Cada biuro. Cada biuro é mil dólares, né? Cada biuro é mil dólares, né? Mil reais, caralho, top, mano. Ih, o bagulho tá correndo já, viado. Meu fodeu. É, eu falei? Ah, esse gente vai morrer tudo. O DJ vai chegar. Não, vai não. O DJ vai chegar e vai pegar nós, aí. Confia. Ó, o DJ tá chegando aí. Tô de bug, mano. Ah, beleza. Pior que eu passei por um Jeep, mano. Passei por um Jeep. Valeu. Vocês não estavam de carro, cara? Ah, o Murilo não sabe dirigir, mano. Eu vi. Não fui eu, não, mano. Não fui eu, velho. Não, não, não. A gente vai ter um por mês. Olha, olha, olha. Tem um por mês. Olha o quê? Ah, tá. Vamos deixar, vou passar. Muito obrigado, Botzin, pelo follow. Segue bem-vindo, meu querido. Mano, eu não sobreviverei. É, porque aqui tá fechando pouco, velho. Ah. Relaxa, velho. Relaxa, galera. Confia quando eu falo que dá pra ganhar essa daqui. Eu confio que dá pra ganhar essa daqui, mano. Se eu não ganhar essa daqui... A gente vai chegar a ganhar a próxima. Tô vendo o carro. Bora, o Didi. O Didi de bug, velho. Meu Deus do céu. Se o Didi tivesse buzina, ele ia passar do meu lado, ia tocar buzina. Certeza, mano. Alguém quer carona? Não, obrigado. Já vai deixar. Nossa, vai fechar a base, cara. Esse tablet da minha tia é muito bugado, cara. Do nada eu perdi o meu internet. Sem porquê. Fudeu, velho. Não, fudeu não. Relaxa. Dá pra chegar, pô. Fudeu só se tiver alguém, filha da puta, esperando mais. O Didi tá só acompanhando com o carro aqui, tá ligado? Ô, Didi, então pega eu aqui, mano, que eu tô mais longe, na moral. É, tipo, ele tá lá tomando dano, tá ligado? Eu perguntei, caramba, carniça. Ué, viado. Você perguntou, ele tá do lado dos caras. Eu tô longe pra caralho aqui. Mas ninguém falou o que queria, pô. Valeuzinhos, é nóis. Vizinhos. Bora, neném. Bora pra vitória. Entrei também, Niki. Que sofrimento, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não. Ai, eu não acredito. Ai, ô, 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 Oniki, na moral, tá doido, né? Ô, Didi, tu me odeia, né? Viz aí pra mim, na moral. Não gosta de mim, né Pode dizer, velho Alguém que impõe isso, mano Eu pensei nisso, Maurício Eu pensei nisso hoje, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso na solo, cara Eu ainda fui pro lado e ele veio na minha direção, velho Ô, Vinny, tu viu que ele que pulou no carro, mano Meu Deus Ô, Vinny, ô, Vinny, diz a real aí, Vinny Seja a voz do povo Alguém tá sem... Tem kit aí ou eu, Vinny? Agora eu usei o único que eu tinha Caralho, velho, cê é louco, mano Você pula no carro, mano Nossa senhora, ô, Didi Bah, ô, cara, eu sou muito sensível e sentimental Mano, eu não queria falar não, mas Foi meio erro dos dois, mano O Didi, sei lá que ele fez e você pula em cima do carro, mano Realmente Vini, vini, pega aqui, Vini Caralho, mano, não entendi nada, bicho Que suicida Nossa senhora, velho Vou tentar deixar aqui Tomei um bug nos peitos Tem laser, Didi Tem uma laser aqui, mano Você tem 4x aí? Não Eu tenho Peraí aqui, ó Vem cá, Vini Aqui, Vini Valeu Você não vai querer... Ué, você não vai querer a laser mais? Não, achei É verdade, ô Danilo Rapaz Alguém tá com muita 5x com meia? Eu, pra caralho Não, tô com pouquíssima Me arruma aí uma estrela E aí, vem cá O que a gente vai fazer, velho? A gente vai ir nadar mesmo? Tô nadando Tô nadando Nossa, fuzil Uhum Muita coisa Quem clipou, galera? Entra lá no meu Discord Manda lá, tem uma sala lá no meu Discord Que é só pra clips, mano Que depois eu pego e faço os melhores momentos Manda lá pra eu pegar depois Caralho Foi muito engraçado, velho Na moral Mano, na moral Tu me manda o link, daí Ele tava full direita Ele pulou pra esquerda, mano Eu devia ir pra esquerda, velho Mano, foi um bagulho muito louco Porque, tipo Entendeu? É, foi Pô, Murilo parceirão, né? Já tá lá na casa do caramba É, não Jogando em time Forever Tô abrindo caminho aqui Pegar aqui, matar os caras E pegar os dois Ah, você é Moisés, né? Abrindo caminho do mar, né? Tá ligado Se vocês vão jogar aqui, não vai ter água Você vai ver Vai ter um corredor pra você Tomara, velho Ô, Didi Você podia se boostar aí, né, mano? Maurício Valeu, Edrins, pelo clip Eu faço live Quinta, sexta e sábado Mano, vocês vão querer me dar um beijo na boca agora, velho Tá, de madrugada Pode sim, Rogério É isso que eu te digo Claro que pode Eu não entendi, velho O Nick ficou meio Meio Nossa, gente E pior que a minha visão do Didi foi a melhor, mano Porque a gente viu ele de frente, velho A gente viu ele assim, ó Parecia uma mosca no parabéns, né, Didi? Fala aí Tava vindo no lugar que eu tava, tá ligado? Eu pulei pro outro Aí ele foi pro outro Entendi, foi genial Exatamente Era mais fácil ele ficar parado Eu desviar, né, cara? Ai, velho Ó, viu? Vocês me atropelam Mas olha o que que eu faço Parei o Didi aí, pô Tô chegando aí também Ô, Nick, você é gênio, moneque Gênio Ai, cara 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 Passa pelo Murilo e ainda tá com a buzina, velho Não tá caramba pra ele, não Não tem buzina Ai, que pena Ai, é uma lancha? É É, você achou que era o que? Um helicóptero, porra? Não, a gente Não ficava Pô, poderia ter aberto um pouco pra esquerda Pra gente já ficar direto no safe Com certeza Mas tudo bem Nem vou te falar nada O cara nada muito devagar, meu Deus do céu É, vai lá Nem li o cara Tava de lanche É, também Tava curtindo no meu yacht Tomando algum quacht Até estressa a ponta Tem ninguém, velho Alguém tem Um prank killer Algo assim? Eu tenho dois dois, mano Eu tenho um Ô, Vini Tem cinco, cinco meses sobrando aí? Tem Vem cá Valeu Valeu O problema é de ir pela direita Se a gente for pra direita Se a gente for pra direita Problema é que pela direita É que tá tudo aberto É, então É zoado ali, mano Porque já passaram ali Com certeza tem nego ali naquele morro É, a gente vai ter que ir pela floresta mesmo Nossa, um kit full Alguém tem kit sobrando, velho? Tem o que? Kit? Eu tenho esse kit aqui Pega aqui, Albin Tem aqui Fica falando Dez horas a mesma coisa Depois o cara falando Nossa, que desilumido Nem responde Nóis, pô Fica falando só uma coisa Nada a ver É nóis, Maurício Opa, moto parada ali no SE ali Subiu do móvel É, vai ter que ir lá Vai ter que enfrentar esses caras aí E o cara tá de M249, hein? Tá de Rambo, viado Tô no cara Tô com percussão ali na frente ali Esse cara da frente é o de Rambo, mano Cuidado, hein? Tô ligado É bom que a gente rouba o Rambo dele ainda Ah é, rouba sim Vocês viram pra ele? Ele tá nessa casa amarela aí? Deve tá Vocês querem meter a cara aqui? Você já tá com a cara aí, né, querido? Não, mas é negativo Eu posso voltar ainda, tá ligado? O cara já tá na janela Olhando pra dentro Tá na janela dando tchau Falando Opa, e aí, tudo bom? A gente vai, eu tô Tá aberto, cara Não tem ninguém não Tô aqui, tô junto, tô junto Tô chegando aí Vocês querem ficar olhando cortes, então? Não, porra Não, tem que decidir, mano Vocês que olhar caso Vocês que olhar cortes Você tá meio, você tá meio tossido, cara A Unique Precoce já tá lá dentro, já Não tem ninguém, velho Precoce Eu entrei porque não tinha ninguém Vocês tudo... Ai, mas e os caras? Não tem ninguém aqui Minha visão de águia Tá, vou olhar um pouco de cortes Quando eu me ensinei mesmo Esperar ter um cara no teu cu Fih, te dando tiro De onde saiu esse tiro? É, é sempre acima Do nada Olha só Que isso Olha a analogia Galera Até uma moto Eu pensei que era um cara aqui Viado, você é louco Nada a ver Muito obrigado Mó barulhaço Que susto Opa Folo lendário, hein Muito obrigado, Carlos Pelo follow Se ele vem ver na nossa live Dificilmente você vai usar CD e DVD pra alguma coisa, mano Só pra Windows mesmo, mas fora isso Ó, tira aqui Vocês querem correr pra save já ou querem ficar aí? O tiro tá dentro do 35, mano Ali é bem... É bem... Bom ali o lugar, tá ligado? Aonde que é bem bom, filho? Aonde? Ali é onde... Aqui desse outro lado aqui Vamos aí Os caras devem estar em cima desse morro aí, velho É, eu tô ligado Vou de fininho aqui Agachar pra não fazer tanto barulho Vai cobrinha, vai cobrinha O delay é mínimo, Adrian Deve ter uns 3 ou 6 segundos Porque é o mínimo Mentira, 5 minutos de delay, mano Você fecha a live e os caras tão lá assistindo você, né, velho Você tá lá em... Você tá na sua casa dormindo já Os caras tão lá assistindo, mano Eu tô mandando banho e jantando Os caras tão assistindo Achei O cara me viu É 120 É, lógico que você viu, pô Você tá aí sozinho Caralho Na base ali, deve ter gente na base Galera, a gente tá indo com o contrário, velho Tem que descer aqui, ó Pra base, pô Tem que descer, vamos descer Não, não tô entendendo o que que tão indo pra ir, pô Eu acho que aqui é o pior lugar Mas tem que pegar o negativo ali debaixo da rua, hein Eu só tiro no braço, na perna, sei lá Ah, achei um cara de 210 passando a rua lá, galera Passando a rua lá, 210 Ah, mas vambora Não, vambora, mas tem que ficar ligeiro ali com o cara, né, viado Sim, sim O problema é que tem nego nas costas também, tá ligado? Que eu tomei tiro pra rodo Ah, que lugar horrível Ah lá, o cara correndo lá, 210 No meio do campão lá, ó Vai tomar dano Ih, tô vendo Tomando tiro Você? Não sei de onde é Desci lá de cima, pô Deve Olha as costas aí, cuidado Tô vendo Também que a gente tá exposto pra caralho Mas a gente teria que ir pra... Tá Ah, tá bem ruim aqui mesmo Nossa, tá muito ruim, véi Tá muito ruim mesmo Pode vir de cima do morro ali A gente tá todo mundo junto É, eu devo separatinho por causa disso Não esquece do cara 210, hein, galera Ele vai pegar algum lugar ali Vamos ver onde vai fechar A gente corre pra algum lugar, mano É, já corre, já É, já vamos correndo já, véi Aproveitar que os caras tão trocando aí Mas é na sua esquerda aqui Cuidado, hein Ai Opa, tiro em mim Tiro É morro, mano É morro Opa, é do outro lado, do outro lado É do SW, do SW Vem pra cá, meu Ui Você viu ele, SW, onde? Não Ai, caralho Ai, caralho SW mesmo Tá silenciado Não tô vendo esse filho da puta Foda Lec, ele silenciado tá complicado, hein Eu não tô vendo, velho Não tô vendo Nem eu, tô olhando pra ele Não achei, não achei, não achei Porque ela não veio pra trás de uma árvore aqui Ah, já vi, já vi No galpão, já vi no galpão É, S195 no galpão ali atrás, Didi Tô correndo, hein Tá vendo aqueles galpões lá no fundo? Eu vou pra pedra me curar, velho Tá no galpão, velho Naqueles galpões lá no fundo Sabe, Didi, que eu gosto de cair de vez em quando? Sim, sim Então Eu vou me curar aqui, mano Nossa, tenso Ó, gente, tô Suave aqui Quase Ó, galpão lá atrás, hein, galera Vou marcar onde que eles estavam, ó Eles estavam aqui, ó Amarelo Exatamente no amarelo Certo Ó, tem uma caixa aqui de gente morta É, eu peguei um flash rider aí Tô correndo, tô correndo Então, um safe aqui Cuidado Era daí mesmo, ô Murilo Na sua direita, hein Tá ligado, tá ligado Tem nega esquerda, hein, rapaziada Tá vendo? É, tá lá Do que que você tá falando, Maurício? Caralho, que bagulho tenso, velho Não, eu odeio quando fecha assim, velho Horrível Tipo mais, velho Mas é a primeira pessoa, tá ligado? É, exatamente Tá, é ruim pra mim, é ruim pra tu É ruim pra todo mundo Muito obrigado, Jason e Lucas Pelo follow Sejam bem-vindos, meus queridos Tô trocando lá onde eu marquei E aí, time? Querem aproveitar e avançar? É, né, melhor A gente tem que ir avançando junto, galera Pra gente ficar sempre em cover, velho Tô com vocês aqui, vamo lá Bora indo A gente abrir um pouco pela direita aqui Será que não rola? O problema é que os caras tão ali, né? Tô abrindo um pouco pela direita, hein Opa, atirei em nós Opa, atirei em mim Tá aqui em S Não vi, não vi Foi em mim agora Não consigo ver também, mas ele tá em S Que cara é desgraçado, velho Caralho, não vejo o cara Mas ele tá errando todos os tiros Também não Dá pra ir reto, hein Mole, isso aqui é show, velho Fala, dá um local aí, velho Tá naqueles, naqueles tambores Nos tambores, nos tambores Cuidado Pariu Tambor, o cara tá tocando uma cumba Lá no tambor, cacete Ah, eu vou me bustar a full aqui Que se foda, mano Pau no pão Acaba com essa merda Me bustar a full aqui Vambora Seja o que Deus quiser Cara, eu tive que avançar, velho Boa, você tirou muita onda dentro aí Cuidado, não morrem Só chama a atenção deles aí Não deu Ali era fora do safe Espera aí Espera que eu tô me curando Caralho Tem um cara muito perto de mim Aqui é safe, será? Se eu não for safe, fodeu Aqui onde eu tô é Ai, caralho Aqui não é safe Ai Ó, os caras tão tudo aqui na minha frente, eu acho Caralho, viado Fiquei fora dos Espera aí, só tem Mano, só tem um, viado Sério? É, ué Ah, agora a gente vai ganhar Não, calma, calma, galera Pelo amor de Deus, hein Nick Murilo Caralho Segura a pepeca aí, mano Eu vou entrar no safe Calma, tá susto Ele tava por aqui, hein Deve ter de mim, acalm Eu vi um cara na direita aqui, velho Não sei se mataram ele Onde? Onde? Não, tô atirando nas moitas Tipo, pra ver se o cara não tá Ah, tá Não, o cara que tava aqui morreu Dois caras mortos Provavelmente o cara deve tá por aqui, ó Ele deve tá dentro da... Ali, ó Ah, a direita Dentro do... Dentro do... Dentro do... Dentro da parada Ninguém quer me rever, não? Qual é? Ninguém me rever... Ninguém... Ô, ô, ô Tá aí, Vini Tá aí, dentro aí Ô, Didizão Ele vai morrer, mano Relaxa O Nick tá em você, pô Ele vai morrer pro safe, pô Só se ele der a... Não, não vai dar tempo dele dar a volta Não, lá do outro lado também não tá safe Eu vou olhar na esquerda Nossa, é A gente vai ganhar com o cara morrendo pro safe Caralho Ele tá colado aqui Caralho Caralho Ah, que nojo desse cara Não acredito que a gente ganhou Mano, vocês mataram quantos, véi? Eu matei zero, véi Eu matei zero Quantos vocês mataram? Ninguém matou ninguém? Eu matei um Eu matei um Eu matei um Ah, Murilo Caralho Eu ia postar no YouTube e falar Ganhamos sem matar ninguém, cara Meu Deus Esse é o melhor Eu falei Eu falei que a heroine é essa, caramba Meu Deus, velho O cara aqui sai pro pior lugar, mano A única coisa que eu matei foi tédio, tá ligado? É, né A única coisa que eu matei foi o Pernilom Que tava voando aqui no quarto É, né É, né